Oi gente, eu tô aqui com a Geoja Pedro do Caxiando Herder e ela vai contar um pouquinho do trabalho dela. A Geoja tinha blog, ela tá nas mídias sociais, mas ela vai falar isso. Oi Marfinhos, é sempre bom te ver, você sabe disso. Então, o blog na verdade, eu já te falava que ele ficou um pouquinho abandonadinho, mas o canal ainda tá ativo, só não estou tendo mais tempo pra gravar devido ao trabalho. Eu trabalho no salão, eu trabalho como jornalista também. E lá no salão, as meninas, tanto as onduladas, crespas, cacheadas, todos os tipos, são muito bem-vindas lá. E lá não é apenas um salão, você não vai só chegar e cortar cabelo. Lá a gente vai conversar, eu falo pras meninas que tem um momento terapia, quando eu percebo que elas estão muito na dúvida em relação a assumir o cabelo, eu falo, senta que a gente vai conversar. Então a gente conversa, eu explico pra ela a importância de assumir o cabelo, a importância de saber cuidar do cabelo, principalmente do crespo, como a gente sabe que pra quem tá começando agora é um pouco mais difícil, principalmente pras mães que têm crianças também, eu explico muito bem pra mãe como que funciona, e isso tá sendo bem legal pra mim, tô gostando bastante. E, Jorge, você corta cabelo a seco lá, né? Então, o curso eu fiz com o Denis da Silva, no Floreal, então eu sou arquiteta dos cachos pela Diva, e lá eu só corto a seco. Em alguns casos é muito raro, quando a menina tá em transição, e a gente não consegue logo de cara ver se o cabelo, onde tá o cacho, onde tá a parte lisa, eu molho só pra ter uma noção onde tá o cacho e a gente faz o corte. Mas, de 100%, 99% é o corte a seco, cacho por cacho, tomando o maior cuidado sempre. Que legal, gente, é isso. Eu vou deixar as redes da Jorge aqui embaixo, e sigam ela e vão lá conhecer o trabalho dela, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada.